Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aí no carro, a loja de são acessórios automotivos na internet. E hoje a gente tá gravando esse vídeo aqui pra esclarecer algumas dúvidas quanto ao envio via mercado envios, né? Com a mudança do mercado aí surge esse ponto de interrogação aí, né? Como funciona o envio? Então hoje a gente vê que essa é uma grande dúvida. Ah, meu pedido vai por transportadora, vai por correios, como que funciona toda essa gestão. Então por isso que a gente tá gravando esse vídeo aí pra levar essa informação pra vocês, beleza? Então pessoal, o que que acontece? A gente trabalha com o mercado envios coleta, né? Então mercado livre todo dia retira as mercadorias na nossa empresa. Aí ele leva pro CD deles, né? E fazem o processamento dos pedidos, o mercado envios também. Ele é responsável por fazer a gestão dos pedidos, acompanhar se atrasou, se não atrasou. Então isso que dá a credibilidade pra quem compra no mercado livre também. Essa é uma empresa do grupo que tem evoluído bastante aí, né? Então vamos lá dando continuidade. Pô, mas como que eu vou saber? Tem como saber como que vai, se vai, por qual transportadora que vai, que modalidade? Então chegando lá no CD do mercado livre, eles vão realizar um leilão de frete. E esse leilão eles vão analisar algumas condições, né? Pra viabilizar essa entrega. Então eles analisam o tempo de entrega e também o custo dessa entrega. Aí eles chegam num fator determinante aí de preço e velocidade. E vão estar escolhendo a melhor opção pra entregar o seu pedido. Sempre pensando, pessoal, na satisfação do cliente, né? No bem-estar do cliente. E a gente tem percebido que as entregas via transportadora são bem mais rápidas do que a do correio, né? O correio tem sempre aquela greve anual, uma, duas greves por ano. Transportadora já não tem isso. E se a transportadora para também, tem uma outra transportadora que vai poder fazer o serviço, né? Então pode ser enviado tanto por transportadora ou como correios também. Beleza? Então após ser postado o seu pedido e até quando em 38 horas vai ser validado esse código de rastreamento. Tem vezes que você vê o código, mas não consegue consultar ainda, não consegue rastrear. Pode ficar tranquilo que é só aguardar, né? É só aguardar que você depois vai poder acompanhar o seu pedido. E a gente também vai encaminhar, assim que o seu pedido for postado, a gente vai encaminhar uma mensagem para você com esse código e também o link de um vídeo. Se você tiver dúvida, não está conseguindo rastrear, tem um link de um vídeo. É só você acessar aí e que você vai conseguir rastrear normalmente. Beleza? É bem tranquilo e bem simples. Então a gente está evoluindo nesse canal de atendimento para simplificar você se atender, né? E você conseguir consultar, fazer tudo o que precisar dentro do Mercado Livre. Então o código de rastreamento que você vai receber é o mesmo informado para nós. Então às vezes a gente recebe várias ligações. Ah, consulta o rastreamento aí para mim, pensando que é diferente. Mas não é diferente, pessoal. E também a gente não tem contato com a transportadora. A gente não tem interação com a transportadora. O processo é inteiramente automatizado. Entendeu? Então as transportadoras têm que seguir os prazos de entrega, até entregando dentro do tempo aberto, né? E para dar continuidade até chegar o produto na casa do cliente. Beleza? Então esse vídeo é mais para informar como funciona essa questão do leilão de frete. E esse envio via o Mercado Livre Escoleta. Espero ter ajudado vocês aí. E aproveita para curtir o nosso canal, ative as notificações, deixe o like no vídeo. Envia para aquele seu amigo, indica a nossa loja também. No nosso canal no YouTube tem vários vídeos sobre produtos. Você pode estar tendo uma experiência diferente com os produtos. Beleza? Obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo.